Durante os seis anos em que vivi no Japão, tive a oportunidade única de mergulhar profundamente na cultura local e absorver muito dos hábitos e práticas japonesas. Essa experiência foi transformadora e teve um impacto significativo em minha jornada de desenvolvimento pessoal. Dentre muitas coisas, eu pude incorporar alguns hábitos japoneses que se mostraram muito valiosos. Alguns desses hábitos já se tornaram parte integrante do meu cotidiano, enquanto outros ainda são práticas que estou tentando fazer que se consolidem como um hábito. Hoje, eu gostaria de compartilhar com você esses hábitos que eu adquiri e explicar porque eu acredito que eles têm o potencial de trazer melhorias significativas para a sua vida. Esses hábitos, apesar de simples, trazem consigo uma sabedoria profunda que pode nos ajudar a viver de maneira mais equilibrada e satisfatória. Portanto, fique atento aos hábitos que eu vou compartilhar e considere que eles podem se encaixar em sua própria jornada de evolução pessoal. Olá! Tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje, vamos conversar sobre seis hábitos simples que aprendi no Japão e têm o potencial de mudar totalmente as nossas vidas. O hábito de agradecer aos antepassados é uma prática profundamente enraizada na cultura japonesa e tem um profundo potencial de transformação pessoal. Essa prática convida a uma reflexão sobre a vida que recebemos, um presente incalculável transmitido através de inúmeras gerações. Ao recebermos e agradecermos aqueles que vieram antes de nós, somos convidados a nos conectar com nossas raízes e também as nossas histórias familiares, o que nos permite estabelecer uma relação mais profunda e significativa com o nosso passado. A prática de agradecer aos antepassados também nos lembra da transitoriedade da nossa existência, que é apenas um elo numa longa cadeia de vidas. Este ato de gratidão nos permite apreciar a vida como um presente, um legado que foi cuidadosamente preservado e passado de geração em geração. Esta perspectiva pode nos ajudar a valorizar ainda mais a vida e viver cada momento com mais consciência e gratidão. Além disso, agradecer aos antepassados pode ser uma maneira eficaz de combater a sensação de isolamento que muitas vezes experimentamos na vida moderna. Ao nos lembrar que somos parte de uma longa linhagem de seres humanos que lutaram, amaram e viveram antes de nós, podemos nos sentir mais conectados com o mundo ao nosso redor. Esta sensação de pertencimento pode ser extremamente reconfortante, especialmente em tempos de incerteza ou dificuldade. Por fim, esta prática nos ajuda a cultivar uma perspectiva mais ampla sobre nossas próprias vidas. Ao reconhecermos a imensidão da vida que se desenrolou antes de nós e a vida que inevitavelmente continuará após a nossa passagem, somos lembrados da nossa pequenez e da nossa interconexão com o todo. Este sentimento de continuidade e conexão pode trazer uma profunda sensação de paz e contentamento, o que pode tornar a nossa jornada pessoal mais equilibrada e satisfatória. O hábito de sempre recolher o lixo é outra prática japonesa que pode ser transformadora. No Japão, é comum que as pessoas recolham o lixo em todos os lugares que frequentam, mantendo os espaços públicos sempre limpos. Este não é apenas um ato de respeito ao ambiente e aos outros, mas também uma prática que promove a disciplina e a responsabilidade pessoal. Um exemplo notável desta prática foi observado durante as Olimpíadas, onde os torcedores japoneses ficaram famosos por limpar os estádios após os jogos. Este comportamento chamou a atenção do mundo inteiro. Mesmo depois de torcerem fervorosamente por suas equipes, os torcedores japoneses dedicaram tempo para recolher o lixo ao redor dos seus assentos, deixando o estádio tão limpo quanto chegaram. Este exemplo ilustra perfeitamente a importância que a cultura japonesa atribui à responsabilidade pessoal e ao respeito pelo espaço público. Também serve como um lembrete poderoso de como cada um de nós pode fazer a diferença, praticando ações conscientes e respeitosas em nossa vida diária. Quando adotamos este hábito, começamos a ver o quão importante é a nossa contribuição para a manutenção dos nossos espaços. Cada ato que realizamos, como jogar lixo em uma lixeira, ou levar o nosso lixo conosco quando não há uma disponível, contribui para um ambiente mais limpo, mais organizado e mais bonito. Este hábito também nos ajuda a desenvolver um maior senso de responsabilidade pelo mundo ao nosso redor. Começamos a ver que nossas ações têm um impacto direto no mundo e que temos o poder de fazer uma diferença positiva. Por fim, a prática de sempre recolher o lixo pode nos ajudar a viver de maneira mais consciente e intencional. Cada vez que tomamos a decisão de recolher o lixo, estamos fazendo uma escolha consciente para contribuir para um mundo melhor. Esta prática diária pode nos ajudar a cultivar uma mentalidade mais consciente e atenta, o que pode se estender a outras áreas de nossas vidas. No Japão, o respeito pela natureza é um aspecto fundamental da cultura e do estilo de vida. Este respeito se manifesta de várias maneiras, mas talvez o mais significativo seja a consciência de que dependemos da natureza para a nossa própria sobrevivência. Os japoneses acreditam que tudo na natureza tem um espírito que eles chamam de kami, que deve ser respeitado e agradecido. Essa crença se reflete na maneira como os japoneses interagem com o meio ambiente. Por exemplo, é comum a prática de honrar e agradecer aos espíritos da natureza antes de colher alimentos ou plantas. Esta prática não só demonstra respeito pela natureza, mas também reconhece que nossa sobrevivência depende diretamente dela. Além disso, a atividade de respeito pela natureza permeia muitas outras práticas e costumes japoneses. Por exemplo, muitos festivais japoneses, como o Harami, Festas das Flores das Cerejeiras e o Tsukimi, Festival da Lua, celebram a beleza e o poder da natureza. Em suma, a maneira como os japoneses respeitam a natureza pode nos ensinar muito sobre como viver de maneira sustentável e harmoniosa com o meio ambiente. Ao reconhecermos que nossa sobrevivência depende da natureza e ao honrarmos e agradecermos por seus muitos dons, podemos começar a viver de maneira mais consciente e respeitosa com o mundo natural. Aproveitando, quero deixar aqui a nossa gratidão para você que apoia o canal fazendo parte da nossa comunidade minimalista. É graças a você que conseguimos continuar produzindo os conteúdos para transformar cada vez mais vidas através do minimalismo. Para fazer parte, basta clicar no botão abaixo chamado Seja Membro ou no link que está na descrição. Outro hábito valioso que aprendi no Japão é a prática de não comer de forma exagerada. E isso, eu confesso que é bem difícil, né? Este hábito é profundamente enraizado na cultura japonesa e é refletido na maneira como as refeições são estruturadas e apreciadas. A maioria das refeições japonesas consiste em uma variedade de pequenos pratos, cada um com uma pequena porção. Ao invés de focar em um único prato principal, a refeição é composta por uma combinação equilibrada de diferentes alimentos, incluindo arroz, peixe ou carne, vegetais cozidos, sopa e picles. Esse estilo de refeição promove a diversidade nutricional e impede a tentação de comer em excesso um único tipo de alimento. Além disso, no Japão há uma prática chamada Harahachibu, que significa mais ou menos comer até que você esteja cheio 80%. Essa é uma prática muito comum das tribos de Okinawa. Este conceito promove a moderação e o autocontrole, o que pode levar a uma melhor saúde e longevidade. Ao aderir a este hábito, podemos desenvolver uma relação mais saudável e equilibrada com a comida. Ao comer porções menores e mais diversificadas e ao parar de comer antes de nos sentirmos completamente cheios, podemos nutrir o nosso corpo de maneira mais eficaz e podemos evitar a sensação de inchaço e desconforto que muitas vezes acompanha as refeições que acabamos comendo excessivamente. O hábito de expressar gratidão antes das refeições é outra prática valiosa que aprendi no Japão. Esta tradição se manifesta na frase Itadakimasu, que literalmente se traduz como receberei, mas é usada para expressar gratidão pelos alimentos que estão prestes a serem comidos. O intuito é agradecer todos e tudo que participou na criação daquele alimento que vamos comer. Este ato de agradecimento nos convida a reconhecer o esforço e os recursos que foram necessários para a produção daquele alimento. Este simples ato de consciência pode nos ajudar a apreciar mais a comida e a consumi-la de maneira mais consciente. Parar para expressar gratidão antes de comer também pode nos ajudar a desacelerar e a estar mais presente durante a refeição. Isso pode nos permitir desfrutar mais da comida e até mesmo nos ajudar a reconhecer quando estamos satisfeitos. O que pode evitar? Comer em excesso. Por último, a prática de agradecer antes das refeições também pode servir como um lembrete diário de como nossa conexão é com o mundo ao nosso redor. Ao reconhecermos as muitas mãos e o trabalho duro que contribuiu para a geração daquele alimento somos lembrados da interdependência de todas as coisas. Portanto, este simples ato de agradecer antes das refeições pode ter um impacto significativo em nossa saúde também no nosso bem-estar e na sensação de conexão com o mundo ao nosso redor. A pontualidade é um aspecto crucial na cultura japonesa e é levada muito a sério. Os japoneses valorizam o respeito pelo tempo e a consideração pelas outras pessoas e a pontualidade é uma manifestação desses princípios. No Japão, chegar atrasado é visto como uma falta de respeito pelo tempo dos outros e uma quebra de confiança. A pontualidade é esperada em todas as áreas da vida de quem mora no Japão. Quer seja uma reunião de negócios, um encontro social ou um trem a caminho do seu destino. A expectativa é que tudo aconteça exatamente no horário marcado. Os sistemas de transporte público no Japão, como os trens, são famosos por sua pontualidade excepcional e eu vi isso mesmo acontecendo. É comum que os atrasos sejam medidos em segundos e qualquer atraso significativo é raro e geralmente acompanhado de um pedido de desculpas formal. Inclusive não é só atraso não. Também quando o trem sai com alguns segundos de antecedência é pedido de desculpas também. Esta ênfase na pontualidade contribui para a eficiência e a ordem da sociedade japonês. Permite que as pessoas planejem e coordenem suas atividades com confiança, sabendo que podem contar com a pontualidade dos outros. Isso também promove uma cultura de respeito e consideração, onde as pessoas reconhecem e valorizam o tempo e o esforço dos outros. Em suma, a pontualidade é mais do que apenas um hábito no Japão. É uma parte integrante da cultura japonesa. E aí, quais desses hábitos você gostou mais e quais você vai começar a incorporar na sua vida? Me conta nos comentários que eu estou curioso para saber. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!